Eu fui conversar com o comando geral da Força Tática da região aqui, aqui na cidade de Piracicaba, fica o comando, né? Que fez um balanço aí das ações da Força Tática. Presta atenção nessa matéria. E essa tarde nós estamos aqui no décimo batalhão, vou conversar com o comandante da Força Tática de Piracicaba, Flora, comandante da Força Tática, que está desenvolvendo aí várias operações pela cidade, né? Capitão, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Primeiramente aí da questão da Força Tática e da operação da Força Tática na nossa região. Sim, boa tarde. Temos feito várias operações, intensificado o policiamento aí com o intuito de combater o crime e aumentar a segurança para a população de Piracicaba. E um trabalho intensificado, onde tivemos três grandes apreensões de drogas, uma com 28 quilos, outra com 32 e ontem mais 5 quilos. A gente está acompanhando as imagens, hein? Foram operações realizadas pela Força Tática aqui de Piracicaba, que está dando um resultado positivo para a sociedade, aí tirando realmente as drogas em grande quantidade das ruas da nossa cidade. Sim, com certeza. A Força Tática serve como apoio, tem intensificado o patrulhamento, o policiamento e não mede esforços aí para trazer essa segurança para a população. Agora, Capitão, só para a população estar um pouco mais a par, a Força Tática, ela tem a base aqui em Piracicaba, no 10º Batalhão, e ela não só faz o patrulhamento da cidade de Piracicaba, mas em toda a região. Sim, a Força Tática, a sede fica junto do batalhão, do 10º Batalhão, mas ela é apoio para não só a cidade de Piracicaba, como as cidades da região. É uma força especial aí da Polícia Militar, com sede em nossa cidade. Sim, a Força Especial, com treinamento específico, policiais treinados e gabaritados para ocorrências de gravidade. Hoje nós podemos contar através do 9-0, através de denúncias também, e fazendo o pedido de auxílio junto à Polícia Militar. A Força Tática faz parte e estará atendendo também? Sim, atende o 9-0, qualquer informação que tiverem também pode ligar o 9-0 que nós vamos atender, e caso precisem, estamos sempre à disposição. Então, o comando da Força Tática, olha, o resultado está sendo positivo, já visto as apreensões que aconteceram aí, esse é o novo comandante, viu gente? Olha, a gente tem que destacar aqui, olha a quantidade de drogas retiradas das ruas de Piracicaba, quantidade de drogas retiradas das ruas de Piracicaba. O comando está há 15 dias, há 15 dias, o novo comando da Força Tática, e o resultado é esse aí que a gente está mostrando, né? Parabéns à Polícia Militar, parabéns ao comando da Força Tática da nossa cidade.